e nós vamos estar fazendo algo muito importante que é o backup do sistema afinal de contas você precisa todo dia no início no final do expediente e até meio dia é também recomendável você fazer o backup do seu sistema e para que isso aconteça é muito simples você vai clicar aqui nessa setinha após esse envelope aqui tem uma setinha você clica nele essa setinha e depois você clica em cópia de segurança pronto já temos uma cópia de segurança aqui temos que criar uma nova cópia de segurança clicando criar nova cópia de segurança parabéns cópia de segurança criada com sucesso ela já apareceu aqui tá vendo pela data você dá pra saber qual foi 18 do 3 está vendo 22 do 3 então essa aqui é mais recente então já que ela apareceu aqui para mim eu consigo que salvar ela no pendrive clicando aqui ó em salvar pronto já salvou aqui ó se eu mostrar ela numa base aqui pra você olha só esse aqui que é e aí é só você clicar aqui ó mostra na folha ou na pasta e mandar para o seu pendrive aí salva no seu pendrive que é muito importante importante e assim você faz a cópia de segurança e fica protegido aí por qualquer tipo de problema e dependendo do erro dependendo do problema você pode me falar e também você tendo todos esses backups aí de forma organizada né no pendrive aí você pode estar solicitando né qualquer manutenção tendo as cópias de segurança em dias então é isso aí